Amigo do Sistema Reutoriação e Comunicação, estamos aqui no Polo da Serribeiro, onde hoje está acontecendo uma solenidade muito importante, que é a entrega dos EPIs e também o fardamento para os agentes. Fábio, mais um passo importante na saúde aqui do município de Santa Helena, o fardamento, os EPIs, que a gente vai já mostrar, todo mundo reunido, e fica feliz, isso para com certeza dar uma qualidade melhor no trabalho desses agentes, desses valiosos agentes de saúde. Com certeza, Nelson, é uma data especial, onde a gente está fazendo a entrega do fardamento com os EPIs para os agentes comunitários de saúde, não em sua totalidade, mas aqueles que conseguiram se inscrever e ser aprovado pelo Ministério, que vão passar 10 meses de capacitação, e com bastante comprometimento, eu tenho absoluta certeza que se transformarão na elite da atenção básica do nosso município. Esse curso não completa única e exclusivamente os agentes comunitários de saúde, mas assim como também os combates de endemias. Então, a gente fica muito feliz pela dedicação daqueles que conseguiram ser aprovados, e obviamente que a gente espera que eles tenham uma absorção de conhecimento absurda para transformar isso em serviço de qualidade para a população LNS. Fábio, vai mostrar agora aqui para a gente os EPIs aqui, né, Dedo? E vai mostrar aqui, poder mostrar aqui para a gente, aqui, todo o material que foi entregue. Pode explicar aqui para a gente, né, Fábio? Aqui são alguns equipamentos de saúde, onde eles passarão por uma capacitação em assistência em serviço de saúde, com os aparelhos de pressão digital, automático de braço, oxímetro de pulso, medidor de glicemia. E essa sala, que em parceria junto com a Secretaria da Educação, que a gente conseguiu a disponibilidade, equipamos com uma televisão de 70 polegadas, para que eles possam, de fato, absorver da melhor forma possível, com tecnologia oferecida pela gestão, assim, acompanhando todos os passapassos do Ministério da Saúde. Eu aproveito a oportunidade, mais uma vez, para agradecer ao prefeito Zé Zildo Almeida, que não mede esforço quando se trata de capacitação e oferecer o melhor para os profissionais de saúde. Prefeito Zé Zildo, muito obrigado pela presença no nosso dia a dia do sistema de saúde pública municipal. E, como eu falei, eu tenho absoluta certeza que essa equipe aqui será a nossa equipe de elite da atenção básica. Olha, ressaltar que isso aí tudo, o prefeito Zé Zildo, tem levantado essa bandeira. Está aqui os uniformes, né, Fábio? Isso aqui é os uniformes novos. É, isso aí são os modelos do colete, o modelo do chapéu, o modelo das bolsas, onde eles levarão seus equipamentos para fazer todo o trabalho com segurança nas comunidades onde eles atuarão. Fábio, olha, ressaltar que o esforço tem sido concentrado, a saúde, ela tem desenvolvido. E essa capacitação, ela é muito importante para que cada vez o profissional desempenhe um trabalho de qualidade e chegue na ponta desse trabalho de qualidade para quem de fato precisa, que é a população. Com certeza, né, isso aqui é o comprometimento, a responsabilidade que a gestão do prefeito Zé Zildo tem com o serviço de saúde pública municipal. E a cada dia que passa, a gente vem entregando resultados satisfatórios para a população helenense. A gente sabe que a gente precisa melhorar muito, a gente tem ciência, a gente não perde isso de vista nunca. Mas com compromisso, responsabilidade e profissionalismo, no nosso dia a dia, a gente vai superando a dificuldade, oferecendo o melhor através de capacitação, através de estruturas tecnológicas, para que os nossos profissionais consigam desempenhar da melhor forma possível o serviço na comunidade aqui em Santa Helena. Isso aqui é a TV, né, que vocês conseguiram aí, né? É, é válido ressaltar que todos esses investimentos aqui em EPI, em fardamento, são através de recursos próprios. O prefeito Zé Zildo apoiou integralmente, quando a gente levou a ideia para ele, possibilitando com que a gente pudesse fazer a aquisição desses equipamentos e deixando uma estrutura compatível e disponível para que os profissionais dessas áreas que foram contemplados com a matrícula no curso Saúde com a gente possam absorver da melhor forma possível, com qualidade, tudo aquilo que o Ministério vai oferecer nesses próximos dez meses. Obrigado, secretário, boa sorte, parabéns aí por mais essa conquista. A gente é que agradece a presença e quer aproveitar o momento de agradecer, mais uma vez, o prefeito Zé Zildo e a comunidade helenense por sempre estar oferecendo de melhor para o nosso sistema de saúde pública municipal. Obrigado, então, quem está comigo aqui é a Dedo Pimenta e a gente encerra, né, Dedo, com essas imagens aqui, data show, TV, microfone, tudo aqui digital, equipamentos realmente modernos, está aqui o fardamento, né, que foi entregue aí para os agentes que participaram do curso. Com a imagem de Dedo Pimenta, Nelson Costa, Sistema Rio Turiançu de Comunicação.